família começando mais um vídeo do carinho de bloco a mais chave de são paulo mano primeiro dia se inscreve no canal, deixa o like e coloca a gente no canal que eu sei cada vez mais, tá ligado? aquele jeitão malato mano, se não não sou nenhuma, família, porque é uma coisa muito grande muito foda olha a hora que eu tô gravando o vídeo hoje meia-noite e meia, tá ligado? praticamente, ó meia-noite e 32, fechou? família, eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando, criticando meu canal tá crescendo bastante, sem precisar passar por cima de ninguém, fechou, pai? se você tem um sonho, pai, nunca desiste, apenas comece e peça sabedoria pra não ser, pai você vai... mano, eu sempre falo isso, mas tipo, tem pessoa que só pede, só pede pra Deus, pede pra Deus mas tipo, a pessoa não vai atrás, tá ligado? a pessoa também tem que ir atrás, mano vamo pro som, mano ai, eu falo muito rápido rapazadinha, hoje eu vou lançar um som muito foda o nome da música é Revit do Mandrake, tá ligado? então, gente, já deve estar se perguntando a música vai ser muito foda com os MCGP, K, K, K calma aí MCGP, MCK, Léozinho UDS, MC Magal, MC King, eu acho que é isso, né? se eu falei errado, me corrija e MC Gudan, é Gudan, né? tá bom, família? são os MCs diferentes no funk e essa música não chega a ouvir, tá ligado? nem é o vídeo, mano então vamo colocar o fone no bluetooth, pai e mente macho Revit do Mandrake iiii, bowej tá bubando aqui pra eles têm lá, mano som rapaziada Vai começar, né? Patrocina o vitalício como andar na putaria Começa de noite, acaba de dia Cê tá na garupa do trator só de calcinha Louca de MD ela pula na minha piscina Entra no meu carro instigando o maloqueiro Sabe que não é cota que gasta muito dinheiro Sua amiga santa bem, você santa também As duas fodendo caralho, não tem parede Não vale se apaixonar e nem cair no golpe Tudo interesseiro tá de olho no balote Tudo quer me dar, só porque tô forte Quero só de luxo e jogada no meu resort Elas tão na praia Se jogar na vibe Hoje é sacanagem Rave de mandrake Elas tão na praia Se jogar na vibe Hoje é sacanagem Rave de mandrake Alô bebê É toque de recolher Às oito horas eu quero você aqui na P Mas já vem preparada pra poder Já sabe o que que vai acontecer É coisa maloca que te dá muito prazer Vai ver que percebeu que não sou eu Cara certo que o seu pai sonhou Vai ver que se perdeu Não há ilusão que você me maquiou Para na minha frente com esse pulpo Tudo que manda você faz Quer andar de lá e de rove amor Tem que te avisar eu não sou bom rapaz Para na minha frente com esse pulpo Tudo que manda você faz Quer andar de lá e de rove amor Tem que te avisar eu não sou bom rapaz Que a Juliana, Leticia, Tromboca, Larissa Junto com Laísa Plantas pra sentar na época Que ela ama essa vida Me dê na língua Eu amo essa brisa Sai trapilada na piscina É só mostrar os cartão black Que as pernas delas se abrem A heavy dos mandrake E as cachorretas É só mostrar os cartão black Que as pernas delas se abrem E as cachorretas E a heavy dos mandrake Elas tão na parê Se joga lá, baby Hoje é sacanagem Heavy de mandrake A heavy dos mandrake Elas tão na parê Se joga lá, baby Hoje é sacanagem Heavy de mandrake Preto ímpum Mas procurado em sampa Fades tá bandido Que as mandi da cama Festa acapulco Sufando igual bacana Uma no maconha Bebendo vulcanas Várias caixas de Vita Rony pra alegrar Festa o melzinho é poderoso E não pode faltar Trazer com ela Agora ela se apega Depois de uma foda boa Todo dia ela quer estar Sete dias de festa Na casa de praia Look down No estádio Os caras na canta Revoada Castarada Enquanto ela Fode o mundo acaba Revoada Castarada Enquanto ela Fode o mundo acaba Elas estão na parê Se joga lá, baby Hoje é sacanagem Heavy de mandrake Elas estão na parê Se joga lá, baby Hoje é sacanagem Heavy de mandrake Falaram que água de bandido É whisky Red Bull Então taca na telinha Que eu sou mais procurado Tô enchendo Minha piscina De royal salô Tá até fácil de entender Que o pai tá enjoado E quando ela vê Uma louca quer jogar o bumbum Mas me lembro Não era assim até o mês passado Vida mudou Mudou Girou Hoje nós tá surto E as felina tá sentindo O cheiro dos patacos Sei que ela gosta também Olha só como ela vem Gostosa Nós tá com as notas de 100 Atraindo as neném E encosta Sei que ela gosta também Olha só como ela vem Gostosa WN no beat Tá trazendo as neném E encosta Aposentei o doze mole Eu vou de chinelinho Saudade de quando eu não tinha Nada pra provar Quebrada é quebrada Cê sabe que nós é assim Mas que que foi veinho Onde cê quer chegar Hoje eu vou de lupa na cara Bagunçando tudão Hoje é só pau e água É nós que te dá direção Pergunta quem é os cara Que dorme durante o dia Mas durante a madrugada Só coleciona cifrão Ela já viu pela cintura Que nós é palavra Chego no jogo de cintura Eu vou levar pra casa Piranha pé de vara Pilantra muita bala Olha pra minha cara Onde cê quer chegar O meu pescoço tá brilhando Brilhando demais Tô vendo as coisas diferentes De um tempo atrás Nós tá só de passagem Nós tem muita passagem Nas casas de massagem Nós bagunça o lugar Ela pede na boca, na cara Jurou que era santa Igual santa é assim Nós judia da tapa na cara Doutrina danada Ela vota pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Eu sou o trem que cê queria ter Cê não consegue então chora Depois eu ligo pra você Pede na, pede na, pede na boca Na cara Jurou que era santa Igual santa é assim Nós judia da tapa na cara Doutrina danada Ela vota pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Cê não consegue então chora Eu não me liga pra você Não, 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 não Nós eles igual Neymar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonados Moleque de Vila é sovapo Nós eles igual Neymar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonados Moleque de Vila é sovapo É que os moleque é foda Enjoado Tira tá em crise Mas nós tá com o pataco Cabelo na régua Disfarçado Com as contas tudo em dia Já tá tudo pago É que os moleque forco Tipo é mitado Taca as puta pra dentro do carro Cai pra Capuco Local marcado Estado WN USAU Elas tão na parê Se jogar lá vai ver Hoje é sacanagem Rei vim de mandraque Elas tão na parê Se jogar lá vai ver Hoje é sacanagem Rei vim de mandraque Rei vim de mandraque Vim de mandraque Vim de mandraque Vamos lá A música é um pouco grande Mas eu vou falar um pouco Para vocês aqui Primeiramente Eu curti todos os MC Mano Para falar que na Mano para falar que a real Todos os MC cantam bem Todos ficou da hora no som Entrava um Já cantava outro Já entrava certinho Tá ligado Mas o que eu mais A parte dos MC que eu mais curti Que foi a parte do MC Kato Tá ligado Apositei o do de Mano E a parte do MC Magal Tá ligado Que tipo Ele tem uma parte que ele tipo Cantando Parece que ele tá cantando em inglês Tá ligado Tá ligado E ficou muito foda mano A batida As dançarinas Mulher pai Mulher pra lá Mulher pra cá Mulher pra cá Mulher pra ali Mulher pra ali Mulher pra lá Mulher pra lá Eu vou dar peca mano E é isso aí Rapazadinha Eu curtis vitim todos os MCs Ficou muito foda T madeira Cri cum Apartista Foi muito foda mano É isso aí rapazadinha Revin Yep with André Se você curtiu o som Deixa o like Escreva no canal Eu quero pedir Muito obrigado A todo mundo que está comentando Meu canal E o Parque Isso faz o motivo A continuar com meu sonho Que é apenas um Fazer acontecer Crecer no canal E motivar pessoas que têm um sonho Se você gostou, pai, deixa o like Muito obrigado a todo mundo que tá comentando Criticando de novo, mano, tamo junto Revidos, manda aqui Aposentou os dois irmãos, eu vou destinar em Tcharam, taram, tam, tam, tam Tem Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô